Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo de doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar confeitando esse lindo bolo da macha e o urso. Eu já tinha passado uma pré-camada de chantilly em todo o meu bolo e vou colocar aí uma camada mais grossinha na parte onde vou aplicar o papel arroz, tá? Então, que seja a lateral da frente e a parte de cima. Sempre que for aplicar o papel de arroz, tem que ser no chantilly branco. Se colocar outra cor, vai manchar o nosso papel. Deixa retinho, mas não precisa alisar muito, não. O meu papel eu mando fazer ele personalizado sob medida, de acordo com a forma que eu tenho que fazer o bolo, tá bom? Na cidade de vocês deve ter quem faça também, né? Que vale a pena fazer do tamanho certo do bolo para ficar bem bonitinho. Aplico aí na parte da frente, dobro para ficar na parte de cima. É um papel só e olha só que coisa mais linda. Papel arroz gosta de carinho. Eu sempre falo isso, tem que alisar bem. É carinho mesmo. Vai alisando até que ele fica bem bonitinho. Na lateral é o bico folha. O meu aqui é o da Mago, mas você pode usar o que você tiver aí. Esse daqui é o 115. Fiz em toda a lateral, ó. Só encosta lá e sobe devagar e fica esse efeito bem bonitinho. Esse aqui é um chantilly de chocolate. O acabamento eu vou fazer com o chuveirinho. O meu também é da Mago 133, mas você usa o chuveirinho que você tiver aí, tá bom, gente? E aí eu vou fazer em toda a volta do bolo, ó. Ali onde acaba o papel arroz, como eu deixei um espacinho maior, eu fiz duas carreirinhas e em toda a lateral vai uma carreirinha só. Com esse bico, né? Que faz a folhagem daí. Bem fácil. É só encostar e puxar, ó. Aperta o saquinho, né? Encosta e puxa. Não tem segredo nenhum. Eu vou colocar aqui uns girassóis de pasta americana que eu fiz. Eu já ensinei pra vocês, já fiz em um outro vídeo. Caso ainda não tenha publicado, eu vou publicar nos próximos dias, tá? Porque eu gravei muito vídeo esses últimos dias, gente. Nessa parte de cima é o bico 2D também da Mago, que faz essas rosetas lindas ou você pode trocar pelo 1M, né? Você viu que eu fiz as rosetas nas duas laterais e nas outras duas laterais só pitanguinhas pra fazer o acabamento. Agora o bico folha bem pequenininho, se eu não me engano é o número 60 também da Mago, mas é qualquer folha bem pequeno que você tiver. Eu vou fazendo umas folhinhas aleatórias aí nas rosetas que a gente fez, só pra ficar ainda mais delicado. E já tá pronto o nosso bolinho, gente. Olha que coisa mais fofa. E vocês viram que é uma decoração fácil de fazer, né? Eu amo decorar assim com papel arroz. Era isso que eu tinha pra hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!